Três elementos acusados de assaltar um casal na Avenida Interventor Manau Ribas foram detidos pela equipe da Rotam. O roubo aconteceu por volta das 8 horas da noite desta terça-feira. Foram presos Felipe Rocha de Oliveira e Marcos André Pedroso dos Santos, ambos de 18 anos, além de um menor de 17 anos. De acordo com a polícia, os três confessaram ter roubado dois celulares das vítimas. Com eles, a Rotam prendeu celulares roubados, uma pistola falsa e duas facas utilizadas no roubo. Os mesmos já possuem passagens por roubo e sequestro. Os policiais da Rotam realizavam patrulhamento pela região central aqui de Rolândio, quando foram abordados por um casal que relatou ter sido vítima de um roubo por três homens que estavam armados, os dois deles com faca e um com uma pistola e que haviam levado dois celulares dessas vítimas. Os policiais de posse das características de imediato iniciaram o patrulhamento na região e conseguiram lograr êxito em abordar esses três rapazes, dois deles de 18 anos, um de 17, os quais, durante a revista pessoal, estavam de posse dos dois celulares das vítimas, bem como de duas facas e um simulacro de pistolas que foram utilizados para cometer o roubo. Bom, tenente, eles informaram os motivos dessa ação, desse roubo, disseram por que realizaram esse crime? Não, eles não prestaram maiores informações aos policiais, mas diante da situação ficou evidente que eles praticaram roubo e não tiveram como negar, bem como eles já eram conhecidos pelos policiais de outras situações, já tinham passagens pela polícia e envolvimento com outros tipos de crimes. Como que ficou a situação e como foi finalizada essa ação? Bom, após esterem, sim, abordados e encontrados com os objetos para a prática do roubo, bem como os celulares que foram roubados das vítimas, foram encaminhados para a delegacia para serem autuados e demais providências pela autoridade policial. Obrigado. 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 Obrigado.